Sou o Pedro HMC, esse é o Deu na Semana, o jornal com as notícias que você não vai ver com o Trump, que ele tá muito ocupado esperneando pela vitória do Biden. Mas nesse vídeo aí até que ele pareceu sensato, hein? Na edição de hoje você vai ver. No close errado, homofóbico pra variar, Crivella xingadora. E tem mais, Roma gaga, gay do green card da The Week, Matheus Mazzaferi e Gustavo Rocha, além do Rodrigo Santana. No close certo, Brasil elegeu mais de 80 vereadores LGBTs, e União Europeia chama Polônia e Hungria na chincha com novas medidas anti-LGBT-fobia. No Bem-vindo ao Vale tem personagem de Family Guy, no Deu no Insta, quem será que foram os LGBTs que postaram essa semana? E claro, momento tão úmida, trazendo o novo eleito homem mais sexy do mundo em 2020, segundo a revista People e segundo qualquer um que respira também. Não sai daí! Gente, passando um recadinho rápido, lá no Sparkle tem vídeo exclusivo agora semanalmente, o novo quadro chama O Que Eu Faria? A ideia é a seguinte, eu leio um probleminha aqui onde vocês mandam, algum dilema, enfim, e conto o que eu faria no seu lugar. E quem tá assistindo, conta o que faria nos comentários. O Sparkle é de graça, é só baixar pelo link que tá aqui embaixo na descrição, aí você vai lá, cria seu perfil e procura pela comunidade Proibidão Põe na Roda, beleza? Num momento histórico e nunca visto antes, o Brasil elegeu mais de 80 vereadores LGBTs nas eleições de 2020. É verdade que nem todos ajudam a causa, né? Como esse... ou essa... enfim... Mas tira foto deles, Lucas, isso aqui é close certo, não close errado. Na real, quase qualquer vereadora hétero cis acaba contribuindo mais que essas, né? Mas enfim, a maioria, né, felizmente tá aí pra fazer a diferença. Não dá pra citar aqui todos os 80, claro, mas se quiser ver a lista completa, tem na notícia na descrição e cê pode dar um Ctrl F pra buscar por cidade e estado também. Mas eu preciso citar aqui alguns. Erika Hilton, que foi a mulher mais votada em São Paulo em sexto lugar, sim! São Paulo tem uma vereadora preta, de origem periférica, travesti, mega inteligente, necessária. Cês já conhecem ela aqui, né? Fez umas colunas de uma semana, enfim, agora duvido que ela vá ter tempo, né? Mas é por um bom motivo. Cês têm uma noção, né, do quão revolucionário é uma pessoa como ela ocupar esse espaço de poder. Espaços que sempre foram dominados por homens, héteros, brancos, cisgêneros. E além dela, também teve o primeiro vereador trans também, o Thalme Miranda, que muita gente torceu o nariz porque, né, ele se elegeu pela direita, mas prometeu que fez esse movimento pra levar essas discussões progressistas pra esse campo político também, vamos acompanhar. Em Belo Horizonte teve Duda Zalaberti, que simplesmente quebrou o recorde histórico, foi a vereadora mais votada da história da capital mineira, com mais de 30 mil votos. No Rio de Janeiro teve a viúva da Marielle Franco, Mônica Benício, além da Tainá Paula, da bancada feminista. Em Florianópolis também teve LGBT e também em Carnaúba, no Rio Grande do Norte, teve as primeiras eleições trans da cidade, com Linda Brasil e Tabata Pimenta, isso só pra citar alguns exemplos. Assim, a lista é enorme, então acessem o link aqui na descrição pra ver quem são os candidatos, os partidos, fotos. E me deu um trabalho gigantesco fazer esse levantamento junto com o Tony Reis, da Aliança Nacional LGBTI, mas foi maravilhoso, né, o tipo de notícia que enche a gente de esperança no futuro e como a gente precisa de esperança atualmente, né? Parabéns a todos, todas, todes que se elegeram, vereadores aí, que seja só o começo. A União Europeia anunciou novos planos pra proteger direitos LGBTQ+, a medida é vista como uma resposta ao crescente ódio e retórica anti-LGBTQ em países como Polônia e Hungria, onde a extrema-direita tomou poder e crimes contra essa população aumentaram. Segundo a Out.com, foram apresentadas uma nova série de ações aí pra combater a discriminação e que devem ser exigidas de todos os países membros da União Europeia, como criminalização da LGBTfobia, inclusão de diversidade no ensino, né, pra prevenir bullying e evasão escolar, medidas de proteção pra cidadãos LGBTs. A Vera Ju Hove, acho que é esse o nome dela, vice-presidente da União Europeia pra Valores e Transparência, disse sobre a medida. Todos devem ser livres pra serem quem são, é disso que se trata a Europa e é isso que defendemos. Essa é a primeira estratégia a nível continental que irá reforçar nossos esforços conjuntos pra garantir que todos sejam tratados de maneira igual. Isso aumentou, né, aí a vontade de... ser uma bicha europeia. E vamos de close errado, né? Fazer o quê? O que aconteceu essa semana? Falando ainda em eleições, o Luiz Carlos Lima, mais conhecido na internet como o cara que surtou por não ter um green card da The Wiki num vídeo que viralizou, é isso mesmo, ele postou um vídeo aí, pé da vida, porque teve só 42 votos a vereador na eleição aí de Guarulhos. Fazendo a linha Donald Trump, ele diz desconfiado o resultado das urnas e diz que quer investigar as apurações dos votos de Guarulhos, que realmente muita gente interessada em forjar as eleições a vereador de Guarulhos, inclusive essa eleição e a da presidência dos Estados Unidos, eu tenho pra mim que tem comunista de olho cometendo fraude, viu? Vamos de surto, né? Olha esse vídeo. Menino, eu tive 42 votos, isso tá muito estranho. 42 votos ainda nem minha família. Em 2016 eu não pisei na rua, não fiz campanha nenhuma e tive 116 votos só postando 5 vídeos nas redes sociais. Isso é impossível. Tem como você me falar qual é a associação das suas urnas se você votou realmente em mim? Porque eu vou amanhã lá no cartório eleitoral e eu vou pegar as filipetas das urnas que eu tenho certeza que votaram em mim e eu vou fazer eu bater de frente pra ver se tá certo isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. 42 votos não dá nem o pessoal do meu trabalho. Isso é impossível. Sabe o que que é? É que um monte de gente mandou mensagem pra mim falando que votou em mim. E se eu somar essas pessoas já dá mais de 50 votos. Por que que essas pessoas iam mandar mensagem pra mim falando que votou em mim, sendo que eu não pedi voto pra ninguém? Alguma coisa tá estranha. Em 2018, às 22 horas, a gente já tinha 100% das urnas apuradas. Esse ano foram começar por ação aqui em Guarulhos. Depois, quase meia-noite, alguma coisa aconteceu. Mas eu vou investigar. E se tiver um erro, um erro, você tem certeza que você votou em mim? Você pode comprovar, você vai ser o primeiro que eu vou buscar a filipeta lá naquele cartório. Porque você tem até a foto. E se tiver alguma coisa errada, se tiver um voto que seja manipulado, eu vou anular essa eleição inteira. E ainda falando em surto e eleições, o candidato à prefeitura do Rio, Crivella, aquele homofóbico que quis retirar história em quadrinho com beijo gay da Bienal. Vocês lembram, né? Pois é, parece que ele não sabe mesmo que homofobia é crime. Basou um vídeo aí na internet de uma ocasião em que ele chamou o governador de São Paulo, João Dória, de viado. Vale lembrar que sempre tem alguém que questiona isso, né? A gente falar viado de maneira carinhosa é uma coisa, né? Muitos gays ressignificaram essa expressão, que é incrível. E dependendo, vira até um elogio hoje em dia, né, viado? Enfim, tudo depende da intenção, em que contexto você usa. Se usar pra fazer chacota, como demérito ou como ofensa, xingamento, que é claro que foi o caso do Crivella, é crime de homofobia. Gente, mais um surto. Quanto surto que teve essa semana, né? A web-celebridade Roma Gaga viralizou nas redes sociais por conta de uma confusão que rolou onde ela foi vista na rua mostrando genital pra um cara que ficou indignado, deu um soco nela, ou que ela reagiu jogando um banco nele. Enfim, lembrando aí, né, gente? Nada justifica assédio e também nada justifica uma agressão. Foi lamentável aí, de qualquer ponto de vista essa história, né? O vídeo, claro, que viralizou na internet. Dá uma olhada aí. E o comediante da Globo, Rodrigo Santana, deu uma fala bem equivocado numa entrevista à revista Isto É, onde falou sobre a dificuldade que ele sentiu de se assumir gay. Ele disse que não via porque levantar a bandeira LGBT e afirmou que deseja que as pessoas sejam livres e não quer que ninguém se torne gay porque ele é gay. Vamos lá. Rodrigo, hoje você só pode dizer que é gay publicamente sem tanto problema porque realmente teve muita gente que levantou essa bandeira. E você desejar que as pessoas sejam felizes, livres, é justamente permitir que gays possam dizer que são gays sem problema. Em outro momento ele ainda falou, vamos deixar todo mundo ser feliz, sem imposições, nem questão religiosa, nem com a minha sexualidade. Pera, primeiro que ninguém impõe questão religiosa. Nenhum LGBT protesta porque alguém é evangélico, proíbe católico de carregar a Bíblia, né? Quem impõe religião, por exemplo, é extremista evangélico, quando destrói terreiro de Umbanda, por exemplo. Agora, falar sem imposições, um cara gay, ninguém tá impondo ser gay. Falar que é gay não é impor ser gay. Pior é um gay falando isso, né? Sem imposições. Sabe quem que fala exatamente isso, que gays querem impor seu estilo de vida? O pastor Marco Feliciano. Ditadura gay, eles impõem, goela abaixo, o sistema de vida deles, o estilo de vida deles. Mas eu não sou contra. Por mais que eu acredite que o Rodrigo não é igual ao Marco Feliciano, realmente, acho que não é mesmo, né? A fala colabora pro mesmo tipo de raciocínio na sociedade. A minha tia do interior, que adora, por exemplo, o Rodrigo Santana, quando vê ele falando que não tem que impor ser gay e que você não quer que ninguém se torne gay por sua causa, ela acredita que o melhor é eu, por exemplo, viver no armário, ela acha que, por exemplo, se alguém vê que eu sou gay, a pessoa vai querer ser gay também, né? Quando você fala isso, você reforça uma ideia errada de que alguém vira gay por ver outro gay. Da mesma maneira que você não virou hétero por ver um monte de hétero na sua vida, né? Aposto até que viva mais hétero do que gay, como eu. Se quando você, Rodrigo, fosse criança, tivesse mais celebridade LGBT assumida, vivendo livremente, como você vive hoje, você com certeza teria sofrido menos pra se descobrir, se assumir, e certamente não teria toda essa carga aí visível de homofobia internalizada que você demonstra nessas falas. Que eu até acredito que a intenção, de repente, foi boa, mas o resultado não e acabou sendo bem equivocado e só reforçando o discurso que muito homofóbico prega por aí. E a polêmica mais comentada da semana ficou por conta dos influenciadores Matheus Mazzaferi e Gustavo Rocha, que foram chamados de racistas por muita gente aí na internet, por conta do seguinte trecho de um bate-papo deles no canal do Matheus. O que? Como? Você acha? Não, tipo assim, tá, falando sério, pra namorar não, mas pra tipo, que eu sinto atração mesmo, é sempre tipo, os maloca tatuado. Jura? E você? Pelo amor de Deus. Eu sei. Eu tô brincando, mas se eu fosse desenhar, eu gosto também dos tatuados, mas eu sempre, meu ex-namorado Matheus é loiro, branquinho, eu pago minha língua, né Joyce. Porque se fosse pra eu falar, realmente, ó, Matheus, você pode escolher quem você quer, tá? Eu vou escolher alguém tipo o Ivinho, tipo o Don Juan, tipo o que você quer. Só que daí eu acabo namorando com o Luciano Huck. Tipo isso. É, é a mesma coisa comigo. É igual eu falei, tipo, pra namorar, não. Não é meu estilo pra namorar, mas que eu sinto atração pra dar uns pega, uns não. Se questionou muito aí fetichização de homem negro e do gay periférico, quando se falou aí maloca, maconheiro, chegou a usar a palavra estragado. O Gustavo Rocha veio depois ao Twitter, né, da polêmica, pedir desculpas e disse que pra ele maloca era algo mais ligado à zoeira noitada e não à cor de pele. É verdade que não é muito a ideia que se faz na cabeça das pessoas, né? Mas enfim, complicado que eu aqui como branco não vou ficar julgando o racismo. Eu prefiro nesse caso mais ouvir, ler atentamente as críticas que eles sofreram na internet pra eu também como branco aprender sobre essas questões de racismo estrutural que a gente, assim como a LGBTfobia, né, reproduz culturalmente sem se dar conta muitas vezes. E desejar aí, né, que os dois aprendam, como eu. Enfim, não dá pra passar o pano, né? Claro que o que é errado é errado, mas acredito que todo mundo merece a oportunidade de rever seus conceitos aí e aprender nesse mundo que, felizmente, tá cada vez mais em constante desconstrução. E justamente por isso, né? A gente erra, vai errar, eu já errei, provavelmente também ainda vou errar muito. E, bom, se cada erro a gente aprender, enfim, ouvir, não falo nem por eles, mas também por mim, acho que por todo branco, por exemplo, nesse caso, e entender, sair se policiando mais, né, não reproduzir mais esse tipo de coisa, a gente torna o mundo melhor aí pras próximas gerações. No Bem-vindo ao Vale de hoje tem personagem da ficção de uma série que eu amo, Family Guy ou Uma Família da Pesada aí na versão brasileira. O personagem Bruce, da famosa série que estreou 20 anos atrás, é conhecido por vários bordões e sempre teve sua sexualidade implícita aí, né, sendo meio questionada, sendo alvo de zoeira e ataques por outros personagens da série por conta disso. O que há 20 anos atrás era piada, olha a diferença hoje, né? Ele se casa, né, como qualquer casal hétero da ficção, sem ter a sua sexualidade exposta só pra fazer em piada, como era antigamente. Agora, finalmente, o Bruce teve seu próprio episódio, onde sai do armário e se casa com seu namorado, o Jeffrey, olha que fofo. De acordo com o Pink News, maior parte dos fãs da série ficaram muito felizes pelo personagem ter superado todo o preconceito, ter se assumido e recebendo um final feliz. Mas vale lembrar que a série já sofreu críticas por parte do público hétero, os Bolsominion, os Trumpminion, né, que fizeram até protesto na internet quando a série decretou o fim de piadas envolvendo gays, negros e judeus nos seus roteiros. Que bom, né? E bora saber o que teve no Instagram na última semana. Teve a maravilhosa da Erika Hilton comemorando sua eleição à vereadora. Ela escreveu aí, Travesti, preta, vereadora eleita. Vencemos, disse ela. Vencemos todos nós, né, Erika, com você. Venceram LGBTs, venceram mulheres, venceu a população preta, parabéns. Já o Hugo Bonemer postou essa foto aí fazendo caras e bocas imitando o quadro atrás dele, que é o seu Madruga, e ele não conseguiu ficar feio mesmo assim. Mauro Souza e Rafael Pichin comemoraram os 13 anos de casado aí, de relacionamento com esse post mais fofo, e comentaram aí na legenda, o Mauro falou sobre a relação, o casamento não tão tradicional deles. Mas muitos anos aí pra eles dois juntos. Teve também a Gloria Groove modelando e fazendo carão, enquanto isso a Miley Cyrus apareceu toda sangrenta pra divulgar seu novo feat com Dua Lipa, choque de monstro que chama, né? E teve Silva postando essa selfie, sempre fofo, né? E também teve o Gabel sensualizando na banheira, se quiser ajuda pra esfregar as costas aí, Gabel, só chamar. E bora ver o que teve de hashtag biscoito da audiência, diretamente lá de New Jersey, do Michael Furlan, ele postou essa foto aí exibindo... Parece que a mala tá pronta pra viajar, né menina? O Yuri Gonçalves, lá do Acre, postou essa foto linda ao lado do amado, toda aventura melhora quando se tem boa companhia, disse ele, muito fofos. E a drag queen KC, eu acho que fala assim, também aproveitou a semana pra biscoitar fazendo carão, toda produzida, arrasou. No momento tô úmida, Michael B. Jordan, o astro de Pantera Negra e Creed, foi eleito pela revista People Women mais sexy do mundo em 2020. E quem concorda, respira, né? E deixa um like aqui embaixo, aqui tô eu me aproveitando da beleza do Michael B. Jordan pra aumentar a retenção e distribuição desse vídeo no YouTube. Sério, gente, não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo que ajuda sempre, tá? Mas bora aí ver umas fotinho dele só pra comprovar que esse título foi mais que merecido. E esse foi mais um Deu na Semana, curtiu? Conta aqui embaixo então qual notícia você mais gostou, teve eleito LGBT na sua cidade? Conta aqui, qual que te representa mais aí da lista dos 80 eleitos? E também ficou emocionado, que nem eu, ao ver uma pessoa que nem a Erika Hilton, sei lá, saber que vai ter um gabinete na Câmara de São Paulo? Sério, eu queria fazer uma matéria lá com ela. Aliás, será que eu daria um bom vídeo do Põe na Roda? Gabinetes dos Vereadores LGBTs, fazer tipo um Gugu na minha casa. Enfim, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal pra ativar o sininho, pra receber as notificações. Ah, e passa no Sparkle que tem quadro novo O Que Eu Faria, onde eu leio um problema e vocês dizem o que vocês fariam, eu falo o que eu faria. Não esquece de baixar o aplicativo e entrar lá no Proibidão Põe na Roda. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.